Bom pessoal, vamos lá, continuando com a nossa série de vídeos escaneando ações da Bolsa, hoje a gente vai falar de Brizanet, uma empresa de setor de telecomunicações, a especialidade dela é internet, fornecimento de internet, principalmente nas regiões do Nordeste do país. É uma empresa que fez mínima aqui em maio de 2023, depois acabou ensaiando uma recuperação, hoje sendo negociada a R$3,01. Nesse vídeo aqui a gente sempre lista, a gente sempre classifica no final as ações a se estudar no decorrer de 2024. Em azul estudar, amarelo atenção e em vermelho mico. Então vamos lá falar sobre os números da empresa, a empresa nova na Bolsa, teve uma rentabilidade nos 12 últimos meses de 24,90%, é um papel até interessante, a gente não pode falar que foi um papel que não entregou bons resultados depois que fez a IPO. Quando ela fez a IPO, ela fez para adquirir novos players e crescer. E de fato a gente tem visto um crescimento na companhia, crescimento na receita, crescimento no lucro, ou seja, de fato a empresa tem entregado bons resultados. Fez um belo IPO, socou o papel no mercado, deixa eu ver o preço aqui, a R$14,56, hoje o papel é negociado a R$3,01, então é um baita trade. Esse tipo de papel, sim, geralmente se continuar muito, mas muito barato mesmo, os controladores tendem a fechar capital, tá? Porque foi vendido a R$14,48, agora compra a R$3, então é um baita de um trade, né? Vamos lá, pessoal. Quando a gente dá uma olhada aqui nos números da companhia, companhia, né, uma empresa que pagou aí um pichulecozinho aí de dividendo aí no decorrer aí de 2023, deu aí, né, R$0,03 de dividendo, um dividendo aí muito pequeno, que deu, né, 0,92 menos de 1% aí de dividendo. O papel caiu 78% desde a sua entrada aí na Bolsa no ano de 2021. Quando a gente olha aqui a cotação vezes o lucro do papel, é aquela situação que a gente falou aí no início do vídeo, né? Em 2021 o papel aí tinha um lucro de R$2 milhões, em 2022 foi para R$60 milhões e em 2023 terminou aí com R$131 milhões de lucro, tá? Ou seja, a empresa está de fato entregando resultados e a cotação tem caído aí significativamente, né? Quando a gente olha aqui, né, esse indicador aqui que eu sempre gosto de dar uma olhada, que é a cotação vezes o lucro do papel, hoje o lucro tem crescido bem mais aí do que a cotação do papel, né? Relação preço-lucro hoje do papel ainda é cara, tá? É um papel que não está barato, mas também não está muito caro. Tem aí um preço-lucro de 10 vezes. Quando a gente dá uma olhada aqui nos outros indicadores aqui desse papel, a gente tem aqui um lucro por ação hoje de R$0,30. A gente tem um valor patrimonial aí de R$3,30, um papel que negocia aí próximo ao valor intrínseco, né, de 0,91, que deixa, né, o investimento até interessante. Quando a gente dá uma olhada no ROI aí da companhia, que saiu aí de 0 em 2021, hoje na casa aí de 9%. Quando a gente olha a receita do papel, é outra, né, que vem se destacando aí muito desde 2028, e geralmente esse tipo de papel aí com receita crescente e lucro crescente são papéis aí que costumam colocar muito dinheiro aí no bolso do acionista a longo prazo, tá? Como a gente falou, né, o papel que terminou em 2023 aí com um lucro de 133%. Outra coisa que teve aí uma melhora muito significativa foi a margem de 11%, uma excelente margem, né? O Warren Buffett recomenda, né, sempre o investidor comprar papéis aí, tem aí uma margem líquida, né, acima de 10%, porque segundo ele, né, são a prova de idiotas. A receita líquida do papel terminou em 2023 aí com a receita de R$1,180 bilhão. E quando a gente olha, né, para o Nordeste, a gente vê que é uma empresa que tem uma capacidade muito grande ainda de crescer na região, seja através aí de comprar novos players ou instalações, né, novas instalações. Lembrando que o Nordeste ainda tem, né, muitas residências que não tem internet de fibra ótica nas suas casas. Quando a gente dá uma olhada aqui no patrimônio da companhia, né, hoje totaliza aí R$1,484 bilhão. Eles têm aí uma disponibilidade de R$500 mil e uma dívida bruta hoje de R$1,234 bilhões. A dívida meio que não sai do lugar aí desde 2021. A dívida líquida, né, já por outro lado teve aí um crescimento. Saiu aí de R$75 mil, tá, para uma dívida atual aí de R$734 mil. A dívida em relação ao patrimônio representa em 0,83. A dívida líquida em relação ao EBITDA 1,29 vezes, tá. Quando a gente olha aqui os recebíveis da companhia, temos aqui R$163 mil de recebíveis. Temos aí um estoque, né, de R$6 mil. E é uma empresa, né, muito, mas muito pequena mesmo, tá, pessoal? Então é uma micro-small cap, mas, né, de acordo com que ela vai crescendo, ela tem entregado esses resultados, igual foi prometido lá no IPO. Então foi aí um dos poucos casos que de fato entregaram resultados melhores aí nessa leva de IPOs que a gente teve aí de 2018 até 2021. Galerinha, agora é a hora da classificação aí do papel, né? Mas antes disso, a gente vai dar uma olhada aqui no preço justo, né? A gente vai digitar o ticket da ação aqui, tá, que é BRIT3. Automaticamente, nossa planilha vai gerar a cotação aqui que é de R$3,01. Ela tem um lucro aí de R$0,30 por ação. E agora a gente coloca aqui, né, o nosso valor patrimonial que é de R$3,30. Então, automaticamente, ela vai gerar aí o nosso preço justo, que é de R$4,81. Temos uma diferença hoje entre a cotação do papel e o valor justo de R$1,80, né? Que dá uma diferença aí de 59%, ou seja, tem ainda uma margem, né, uma segurança aí pra entrar no papel. Ela não vai se enquadrar no modelo do Décio Basinho, porque é uma empresa nova, ele não compra a empresa nova no modelo dela, no modelo dele, né, que é o modelo aí do preço teto, por isso que a gente não olha pra esse tipo de ativo aí no modelo do Décio Basinho, tá? Mas é uma empresinha até interessante, de fato tem crescido, então eu vou classificar ela aqui em estudar. Ano passado, né, a gente colocou ela em atenção, a gente falou que era uma empresa muito nova, mas mesmo assim, né, é uma empresa que teve aí, né, um resultado aí crescente. Então, quando a empresa tem resultados crescentes, a gente já começa a olhar aí com mais carinho pra ela aí no decorrer aí de 2024. A próxima ação a ser classificada, BRKM 3 e BRKM 5, tá? Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos!